Mostra pra mim que tu sabe fazer Mostra pra mim que tu sabe fazer Mostra pra mim que tu sabe fazer Tu, tu, baile, du, baile, hoje tu vai mamar gerar Tu, tu, baile, du, baile, hoje tu vai mamar gerar Olha a Lampinha, pede atenção, olha sem liga que eu vou te falar Olha a Lampinha, pede atenção, olha sem liga que eu vou te falar Vai devagar, vai devagar, vai devagar pra não machucar Vai devagar, vai devagar, vai devagar pra não machucar Vai devagar, vai devagar, vai devagar pra não machucar Mostra pra mim que tu sabe fazer, mostra pra mim que tu é demais Mostra pra mim que tu sabe fazer, mostra pra mim que tu é demais Tu, tu, baile, du, du, baile, hoje tu vai mamar gerar Tu, tu, baile, du, du, baile, hoje tu vai mamar gerar Olha a lovinha, pede atenção, olha sem liga que eu vou te falar Vai devagar, vai devagar, vai devagar pra não machucar Vai devagar, vai devagar, vai devagar pra não machucar Vai devagar, vai devagar, vai devagar pra não machucar Vai devagar, vai devagar, vai devagar pra não machucar